E eles tão quietinho por ali né, eles não, tá sem movimentação nenhuma Chegando a 600 likes hein guys, pra poder deixar aí Pô rapaziada, até a quarta queda a gente bate mil hein Pô é triste quando o BR mais cedo né, você não tem a mesma animação velho Sem cantos de torcida Bom que semana que vem a gente vai ter dois times É, ou pra ficar triste duas vezes mais, aí depende deles né Depende deles é Olha só nessa mim cantando Temos um problema iminente aí sim Um, LGD e S2G gostaram do jogo Cara, um, um, LGD e S2G chegaram hein Quantas que esse S2G tá? Cinco É, tem que ganhar com pouca kill véi Boa, mandou com dois Vamos a oito, vamos a oito, vamos a oito 2x2 porra Vai a oito Vai, ajuda o irmão Ajuda o mano velho Vai Meu Deus do céu velho Levantou Ah, vai se fuder pô Não, não, não Ah, esses caras Tô com um pelo menos É a última safe Boa, deu um hit, deu um hit Boa, 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 boa Na negativa agora Essa grossa aí vai fazer a feita hein Tira a cara o filha da puta Ai meu Deus do céu Se ele rodar o kit ele ganha Se ele rodar o kit ele ganha Ah, vai se fuder mano Não dá Os caras, os caras é muito transo pô E hoje imbatível Duas vitórias na sequência Winner, winner, chicken dinner Já é preocupante Estão deixando esse 2G sonhar Já estão tranquilos